Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam descansados e energizados depois do coffee break. Se mais alguém quer entrar à vontade, vamos começar e vamos ter hoje o Caneco, que vai levar-nos para o mergulho no mundo fascinante do desenvolvimento web. Desculpe o meu português. Então, bem-vindo. Bom dia. Então, à partida conseguem ver o ecrã, certo? Conseguem ver como deve ser? Boas! Conseguem ouvir? Correto? Um bocadinho mais alto. Dá para pôr um bocado mais alto? Isto é emocionante. Não? Vamos lá para trás. Vamos voltar. Tenho que apontar para onde? Boas! Está fixe. Então, espero que estejam prontos. Bem, mais tudo. Olá, WorldCamp. Obrigado por estarem aqui. Pergunta rápida. Quem é que já jogou ou ainda joga WorldCamp? Então, preparem-se. Vocês vão gostar disto. Então, sem mais demoras... Antes de mais umas publicidades, eu sei que vocês, YouTube, vocês não gostam de publicidade, mas pronto, é o que é. Temos esta comunidade em Portugal, o PKP Portugal, em que vamos ter meetups. Vamos ter três alinhados já. Vamos ter um no Porto, em Maio, um em Junho em Lisboa e um em Junho em Lisboa e outro em Julho em Par. Portanto, procurem, juntem-se à comunidade e apareçam-nos nos meetups. É gratuito. Mais publicidade? Pronto. Eu já passo o SkiPad, não se preocupem. Eu vou estar no próximo mês, no Laravel Live, e ok, daí o meu nicho. Sou um bocado mais da Guild de Laravel. Estou um bocado novo nisto no WordPress. Sei que há uma pasta WPConfig que faz coisas. Depois logo vou procurar, ok, como é que isso funciona. Eu sou o Caneco, sou Full Stack Developer, em bom português, o pau para toda a obra. Na empresa, pronto, faço parte desde o back-end até o front-end. Na empresa Medicare, que imagino que já devem ter ouvido ou alguém já vos ligou. Sobre a mim, muito rapidamente. Comecei como designer. Descobri o flash, na altura. Não aquele flash. E comecei a desenhar. Desenhei, utilizei o flash para desenhar tudo e mais alguma coisa. O meu primeiro website tinha 2 megas. E na altura, da internet, 50 capas. Não foi bonito. E consegui o meu primeiro trabalho como web designer. Casei. Comecei a fazer sites em flash. Uhul. Mas depois, a Apple Macroflash. Depois descobri o Laravel. Para trás. Para frente. Descobri o Laravel. Presentei o Laravel à empresa. A empresa. Comecei a fazer websites em Laravel. Muito fixe. Tive o meu primeiro cachopo. E arranjei um novo trabalho como web developer. Apresentei o Laravel à empresa. A empresa adaptou o Laravel. Comecei a fazer aplicações web em Laravel. Tive muito como filho. Mudei trabalho. Começa a ser uma trend. Mudei trabalho. Fui como full stack developer. Apresentei o Laravel. A empresa ainda não autou o Laravel. Ok. Wait for it. Tenho medo de carregar. Isto às vezes não muda logo. Ah. Comecei a fazer logotipos. Fiz o Octoberfest. Em vez de para código. Fiz para logotipos. Naquele mês. Naquele mês. Fiz mais de 30 logotipos. Já. Fiz muitos. Isto não está a dar moço. Vou meter a caderavel. Eu também posso fazer aqui. Se eu preciso. Já. Posso fazer aqui. Está certo. Fui pela primeira vez speaker. Numa Laracon. Também tive a oportunidade. De conduzir. De organizar. E apresentar. O Laracon online. Criar a branding. E tudo mais. Fiz muitos mais logotipos. Inclusive. Os logotipos. Do próprio branding. Do Laravel. Finalmente. A empresa do outro Laravel. Yeah. Tive o meu terceiro filho. Fechei a fábrica. Esqueço. Quem tem filhos. Sabe o que é que eu estou a querer dizer. Tive a oportunidade de fazer host. Do Laracon EU. Aconteceu em janeiro este ano. No ano passado. E organizei o Laracon EU. Em Lisboa. Este ano. Criei ainda mais logotipos. Estes todos. Pelo menos. E. Sinceramente. Já perdi a conta. Tive a oportunidade de ser speaker. No Laracon India. Estou aqui. Para vocês. No WordCamp. As a speaker. Mas bom. Sem mais demoras. Vamos realmente começar. A gente vai começar. A gente vai começar. A gente vai começar. A gente vai começar. As pontas. Onde está. A gente vai começar. A gente vai começar. Tudo bem. Então vamos criar. A nossa character. Pronto. Isto a ideia é. Eu quero ser um frontend developer. O que é que eu preciso? E aqui está o nosso character. Que é o novo gajo. Que vai programar em frontend. Então vamos escolher um nome. Não. Ok. Não dá. Vamos experimentar outra coisa. Ok. Este parece bem? Funciona? Funciona. Ele entra no servidor. E agora novamente. Se não se importem. Mãos no ar. Para quem. Quem é que é developer? Aqui. Quem é que programa só no back-end? Quem é que acha que o frontend é fácil? Levantem as mãos. Não tenham vergonha. Ah, acham que é fácil. Vamos ver. Pronto. Vamos lá começar isto. Primeira quest. Os princípios básicos. Então, para vocês terem um frontend developer, vão precisar do quê? De um browser. Simples. Podem usar o Chrome, Firefox ou Edge. Não podem usar aquele. É muito partido com a Alianza. Esqueçam. Não vale a pena. Então, vamos usar o Chrome. Porquê? Porque é gratuito. É rápido. E tem o melhor jogo offline. Mesmo que vocês têm internet, vocês divertem. É espetacular. Depois vão precisar de um IDE. Algo para programar. Podem usar o VS Code, Sublime, o Atom ou se gostam de dor, o Veeam. Vamos usar o VS Code. Primeiro que tudo. Porque é gratuito. Não dá para ganhar o gratuito. É fácil de usar. E tem os coleguinhos até chega. Terceira coisa que precisam, precisa de internet. Óbvio. Querem programar para a web, vão precisar de internet. Onde é que vocês podem arranjar a internet? Na Amazon, se vocês procurarem por uma caixa. Eu quero internet. É espetacular. Vocês compram. Aparecem em casa. Vocês têm internet. Espero é que os elders... Tenho que me acontar bem disto. Que senão os elders arranham com vocês. E o nosso carácter está a começar a chegar a algum lado. Não há mais pressos. Agora o que é que vocês precisam? Precisam de aprender os básicos. Precisam de aprender HTML, CSS e JavaScript. O que é que é HTML? Pensem que seja o chassi do carro. É o que faz a estrutura. Ou seja, este conjunto de texto. Que vai definir visualmente como é que a vossa página está construída. Vão ter que aprender sobre as tags mais básicas. Vão ter que aprender sobre formulários e validação de formulários. Vão ter que aprender sobre a semântica do HTML. Porque não podem escrever o HTML como vocês acham. Porque depois vão ter que ter preocupações como o SEO. Vão ter que ter que ter solidariedade. Isto no HTML. CSS. CSS. Se pensarem com o HTML a vosso chassi. O CSS há de ter a pintura. Há de ter a... Como está visualmente o vosso carro. Em termos de código. É assim. Propriedade de valor. Nada de mais. Mas vão ter que aprender no CSS sobre selectors. Classes names. Ideias. Tag names. Essa parte toda de selectors. Vão ter que aprender sobre posições. Relativo. Absolute. Fixed. Sticky. Box model. O que é que é um margin. O que é que é um padding. O que é que é um border. A expressividade. O CSS também é muito importante. Porque a ordem do vosso CSS tem impacto. Vão ter que aprender sobre proceder classes. Proceder selectors. Flexbox. CSS. Se quiserem organizar as coisas. E ainda tem que aprender sobre arquitetura. CSS. Transições. Animações. E design responsivo. Porque cada browser. Cada ecrã. É um ecrã. E agora já fazem web para televisões. Então imagina. Então a seguir. JavaScript. Na analogia do carro. O HTML é o chassi. CSS é a cor. O JavaScript é quando vocês abrem a porta. Lá. É a interação que fazem com o site. Para o JavaScript vocês. É esta terminologia. Esta sintaxe. Mas às vezes é esquisito. É uma linguagem um bocado antiga. Mas não liguem aos gajos. Façam em frente. É o CSS. É o JavaScript. Mas no JavaScript vão ter que aprender sobre a manipulação de DOM. Vão ter que aprender sobre create. Selects, selects, appendes. Todos os strings e array methods. O que é que é um Event Listener. O que é que é um Prototype. O que é que é um Closure. O que é que é um Hoisting. Vão ter que aprender sobre JSON. Vão ter que aprender sobre Ajax. Vão ter que aprender sobre o Fetch API. Maybe. Que é mais moderno. E também muito importante. Course. Mas. Já tenho mais ferramentas na nossa DOC. Está fixe. Mas. Mais uma Quest. Aprendemos os básicos. Está na altura de simplificar um bocado a nossa vida. Utilizando frameworks. Então nós temos as frameworks visuais. De CSS e etc. Então temos as principais do mercado. Temos o Tailwind, Bootstrap e Bulma. A que eu recomendo vivamente é o Tailwind. Porque torna-se simples. Para vocês até. Dá para aprender CSS. A sintaxe é muito deste género. Ou seja. Tem uma classe que define uma propriedade de valor. E facilita-vos. Porquê? Porque ganham um Design System. Não se precisam preocupar com naming. Classes. Ou seja. Porque dar nomes é muito difícil. A qualquer coisa. Não há números mágicos. Porque se vocês definirem um texto red, vermelho. É sempre red. Não há. Ou se vocês dizerem que é um cinza. É só um cinza. Não há 50 tons de cinza. Fifty Shades of Grey. E é muito cuidável. Ou seja. Se tiverem toda a vossa sintaxe em teu lindo. Vocês conseguem. Há uma portabilidade. E usarem em outros sítios. Isto. Depois também temos a parte das frameworks para JavaScript. Para facilitar a vida. Então. Temos as do mercado. Temos o Vue, React, Svelte e Angular. Ou o Quick. Porque estão sempre a aparecer novas frameworks. Existe este site. Ah. Ok. Deu erro. JavaScript. Não interessa. Vocês podem visitar este site. É atualizado diariamente. Quando é que vem a nova framework de JavaScript. Mas. Para escolher uma. Aquela que eu recomendo. Será a Vue. Porquê? Porque é progressiva. Mas um pequeno alerta. Por favor. LEROY! 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 Não sejam um Leroy. Aprendem primeiro os básicos do JavaScript. Porquê? Porque também tem que aprender todos os ESX Features. O que é que é um Important Export, Shorten, Structuring, Promises. Convém aprender esta base toda. Antes de irem pôr uma framework. Porque a framework já vai. Quase que vos obrigar. A saber estas bases. Então se vocês chegam à framework. Sem saber estas bases. Vão-se ficar perdidos. Então novamente. Na nossa framework. O Vue. A sintaxe é muito idêntica a esta. Daí a minha escolha. Porque torna-se. Simples visualmente. Saber o que é que se passa. Vem um VIF. É um IF. Pronto. É por aí. É leve. É uma framework que vocês carregam e podem utilizar facilmente. Mais uma vez. Tem uma boa leitura. Uma boa aprendizagem só de ver o markup. Tem uma taxa de entrada. Uma taxa de entrada. É assim que se diz. Não sei. Tem uma barreira de entrada pequena. E pode ser progressiva. À medida que vocês vão precisar. E tentam um set muito simpático. Por exemplo. Se vocês quiserem complicar a vossa framework. A vossa aplicação. Podem usar first-party packages. Tipo o VueRouter e o VueX. Para vos facilitar a vida. É muito bem. Mas. Node. Node. Porquê Node? Porque vocês podem carregar todas as vossas frameworks diretamente no HTML. Ou seja. Eu quero usar isto. Mas. Não é a boa prática. Então vocês vão ter que precisar do quê? Imaginem que também querem um novo package. Vocês. Como é que vocês instalam esse package na vossa aplicação? Para isso. Existem ferramentas que vos auxiliam para fazer o novo dos packages. Um bocado idênticos. Se calhar. Ao PHP do Composer. Então tem o NPM. O Yarn e o Bit. Que eu recomendo. É o NPM. É o número 1. O que vocês. É facilita para instalar packages. Resolver dependências. Correr os vossos scripts. E principalmente. Encher os vossos discos rígidos. Cuidado. Arranjem um Tera. Um Tera é fixe. Depois. Com graças ao NPM. Vocês conseguem o quê? Organizar o vosso CSS. E. Verificar até a linting. De se o vosso CSS está correto ou não. Conseguem. Fazer auto-prefixas. E até plugins. Para melhorar a vossa aplicação. Também. Depois vocês. Neste bolo inteiro do Node. Que vocês conseguem usar ferramentas de. Ai. Esquece o meu nome agora. De bundlers. Para vocês conseguirem fazer um exporte do vosso site para a web. Para o vosso server. Então para isso. Vocês têm o Bit. Webpack. O Rollup. O que eu recomendo. É o Bit. Porque é. Bastante rápido. E. É rápido. É fixe. Bom pra isso. O que é que é um bundler? Muito rapidamente o bundler agarra todo o vosso conteúdo. Seja imagem, javascript, css, whatever. Passa no código do Node. E de repente. Dá-vos uma pastinha simpática para vocês descarregarem no vosso server. E já tem tudo formatado. E com o código minimalista. Espetacular. Vocês vão começar a trabalhar na equipa. Não vão trabalhar já sozinhos. Se calhar a equipa cresceu. E então convém que o código de um seja idêntico ao outro. Porque senão a vossa guild vai entrar em parafuso. Então para isso há ferramentas. Tipo o Preacher, o S-Lint e o G-S-Lint. Para vos facultar aquela normalização de código. O Preacher. A minha recomendação. É um bocado. Tem uma opinião forte. Mas. Existem muitas integrações em todo o IDS. Vocês conseguem gravar o vosso código. E de repente fica todo formatado. E. Torna simples. Testes. Porquê? Porque temos de testar o nosso código. Certo? Toda a gente testa o nosso código. A maneira mais simples de testar é como? Através do web browser. Pelo menos se funciona no browser. Alguma coisa. Está tudo a funcionar. Existe o Chrome DevTools. Para testar o vosso código. O Firefox DevTools. Existe o Safari DevTools. Mas o logotipo era horrível. Eu não quis pôr aqui. O que eu recomendo. Já que recomendo o Chrome. Vamos ao Chrome DevTools. O Chrome DevTools permite-vos inspecionar. Está boa. Essa página está boa. Conseguem ver se o JavaScript tem algum erro. Conseguem verificar os requests da AJAX. E até simular alguns devices. Diretamente do browser. Mas. Se quiserem ser um bocadinho. Ai Jesus. Só 5 minutos. Tem que acelerar. Jest. Para testar o vosso código. Para correr coisinhas. É rápido. Conseguem fazer. Mox Snapshot Coverage. O que é? Mas. Há mais quests. Git. É a única opção. A única boa opção. Para poderem vocês usar. É o Git. O Git fazem o que? Conseguem versionar o vosso código. Terem várias versões. Para trabalhar a equipa. E. Usem este. É o melhor. Não vale a pena. Mas. Se vocês usam o Git. Não trata só dos comandos. Vocês têm que colocar o vosso código. Em algum lado. Então tem que aprender sobre. Os repositórios de Git. Para colocar lá. O vosso código. O Git é o da eleição. Normalmente. Tem. Até tem. Actions. Para vos facilitar a parte de deploy. Tem. Codespaces. Para vocês trabalharem diretamente. Até no Git. Sem usar um IDE. Tem o Copilot. Para vos ajudar com um código. Através das AIs da vida. E. Tem o Dark Mode. Muito importante. Mas. O vosso site vai crescendo. E vai aumentando. E vai ficando pesado. Então. Convém pelo menos. Ter um bocado de estimativa. Para ver se. Está tudo a correr bem. O Lighthouse. Ajuda-vos a ver. Se. Está tudo bem. É gratuito. Analisa até. E. Até analisa. O SEO do vosso site. E verifica todos. O check. Os vitals. Da vossa página. Verifica até. Equipiais. Como o First Contact Open. E essas coisinhas todas. Que eu não percebo. Ou sei que eu abro. E vejo se está verde. Se estiver verde. Está fixe. Se estiver vermelho. Tem que resolver qualquer coisa. Não interessa. Mas querem mais? Mais? Eu estou aqui todo dia. Só preciso. Não. Que ele já disse 5 minutos. Podem aprender sobre Static Site Generators. Podem aprender sobre como soluções de hosting. Podem até usar o vosso código web para fazer aplicações nativas. E até há uma cena nova. Coisa maluca. Que vocês até podem ter o vosso WordPress. Ou coisas. Pegar pinativo a correr no browser. Eu não sei como é que funciona. É whatever. Don't care. Mas eles dizem que é espetacular. Está-se bem. Mas pronto. Recapitular e vamos já embora. Está descansado. Só para recapitular. Para vocês que tenham front-end de vala para o que é que precisam. Precisam do Chrome. Do browser. Do IDE. E da internet. Óbvio. Precisam de aprender o HTML. Precisam de aprender o CSS. Precisam de aprender o JavaScript. Certo? Podem ir para frameworks de CSS. Para vos facilitar a vida. Precisam de aprender o CSS. Todas as novas propriedades de JavaScript. Por favor. Não sejam um herói. Aprendam esta parte. Sim senhor. Depois aí podemos ir para os frameworks de JavaScript. Tem que aprender sobre o MPM. Para poder sacar o package. Ou whatever. Normalizar o CSS. Normalizar todo o vosso código. Ok. Dois minutos. Testes. Bundlers. Aprender sobre a performance do vosso site. Git. Muito importante. Usar o GitHub. Para fazer o... Para guardar todo o vosso código. Hosting do vosso código. E depois disto tudo. O que é que vocês podem fazer. Bom, pronto. Muito obrigado. Alguma questão? Não há perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Não. Eu quero fazer pergunta. Talvez um pouco... Um pouco... Sili. No início, quando tu apresentaste a tua história. Há alguma canação de lavarela e casamento? Foi parecido que casaste e começaste a trabalhar com lavarela. Lavarela? Ah... Como é que é a pergunta? Há algum canação de casamento e lavarela? Não. Ok. Está bem. Obrigada. Obrigado. Tivemos que fazer uma foto. Ah, é uma foto. Para... Com a tua... Prenda. Tem que segurar. Tem que segurar. Está feito? Acho que está bom. Está bom? Muito obrigada. Obrigado a todos. Tchau.